Carne moída. Certo, pode. Começar com a carne moída, né? É. Pronto. Aí, agora a gente vai pôr duas fatias de pão de forma. Certo. A gente vai umedecê-los. Na água, né? Aham. Ah, que legal. E a gente vai começar a amassar aqui, em cima da carne moída. Da carne, né? É. A gente vai amassando menor que a gente conseguir. Aham. Vou molhar aqui pra você e vou lhe dar. Tá bom. Pronto. A gente vai deixando pequenininho, porque depois a gente vai misturar melhor. A gente precisa que fique menos possível de pão. Certo. Pra você não sentir nenhum pão, né? É, pra gente sentir mais o gostinho da carne de hambúrguer. Certo. Pronto. Aí, depois do pão... Agora a gente vai pôr um ovo. Certo. Um ovo. A gente vai pôr também. Cebola. Cebola ralada. Certo. Quatro colheres de cebola ralada. Certo. Um alho, um dente de alho triturado. Um dentinho de alho triturado. Sim. Mas de repente você me banja. Cebolinha? Sim. Agora a gente vai pôr cheiro verde. Você pode escolher a quantidade que você quer colocar, é a gosto. Vai a gosto, né? Aham, mas eu vou pôr um punhado de cheiro verde. É. E agora vai colocar a mão na massa? Quer o sal? Ainda não. Agora eu vou pôr sal e pimenta. Eu posso botar. Você vai dizendo tanto aqui, ó. Acho que tá bom. Tá bom? Pimentinha. Aham. Também. Que é pra dar aquele gostinho, né? Sabozinho, né? Obrigada. A gente entende mesmo. Agora a gente vai misturar. Aham. É, olha... Agora muda a massa, né? É. Qual é a dica? Eu vou dar uma dica aqui, que é não ficar apertando muito a nossa mistura, porque senão a carne vai perder toda a umidade. E como a gente ainda vai levar ela pra fritar e ir pro forno, então a gente não pode deixar que ela fique muito seca, porque senão não vai ficar com aquele gostinho bom. Certo. Aí a gente vai misturando bem e vai tentando tirar todos os pedacinhos de pão. Misturando bem, né? É. Vai fazendo aquela mistura... É, até ficar bem homogênea. Bem homogênea, né? Uhum. Mão na massa, né? É, não tem que ter dó, não. Mão na massa. E você prepara, assim, hambúrgueres com frequência? Você chama as amigas? É, toda vez que vai muitas meninas lá pra casa, antes eu não fazia isso, só que agora mesmo, esse ano eu tô me interessando muito, muito mais do que eu já me interessava. Então agora toda vez que for minhas amigas lá pra casa, eu vou fazer... Aí você mesmo prepara o lanche, mamãe, eu vou apresar disso, né? Uhum, eu já aviso pra minha mãe o que é que eu vou querer, eu faço a sobremesa também. Certo. E aqui que eu já misturei bem, ó, como pode ver. Uhum. Já tá bem homogênea a mistura. Certo. É, eu vou separar. Eu vou até acendendo logo aqui pra ir esquentando, né? É. Aí você vai fazer as bolinhas, né? É, agora eu vou separar um pedacinho. Pode colocar o azeite já? Pode. Eu vou colocar, eu vou pegar um pedacinho e eu não vou apertar justamente por causa da... que eu não quero que ele perca a umidade. Certo. Aí você vai tentando fazer uma bolinha. Certo, batendo assim. Uhum. E aí você coloca no prato e dá uma amassadinha pra ele ficar mais com formato de hambúrguer. Certo. Aí você vai fazendo isso com as demais, né? Sim. Esse é o processo. Você vai fazendo até acabar a sua massa. Agora se você quiser fazer uma quantidade menor, você pode. Certo. Se quiser fazer ele menorzinho, né? Uhum. Se quiser fazer um pouco maior, menor, pode. Certo. Eu já tô deixando aqui... Tá tudo liberado. A sua frigideira aqui aquecer. Eu tô achando que depois que você sai aqui no espaço de comer, você tá perfeita com seus amigos no colégio, viu? É. Vai ser muito pedido. Vai ter que preparar a noite de hambúrguer da Gigi, ó. É. Me convida, por favor. Claro. Eu comerei. Sem a senhora não vai ter graça. Olha aí, gente. Essa Gigi aí. Sabe quando a fã vira o contrário? Ela é minha fã? Agora que eu tô fã dela, viu? Porque a Gigi se garante. Gigi, eu tô acho que... Mais um pouquinho. Acho que dá tempo pra fazer outra. A gente bota quatro aqui. É, por causa que senão não vai caber tudo. Que bacana. Aí a gente vai fazendo as bolinhas. A gente vai amassando só um pouquinho assim, só pra dar a forma. Tirando um pouquinho da humidade, né? Aham, até porque a gente também não quer ele muito molhado. Molhado, certo. Agora a gente coloca. Já podemos colocar. Gigi, eu acho que já tá... Você quer que eu bote aqui pra você? Pode colocar. Pra você tá com a luva? Uhum. Colocar aqui. Com cuidado, ó. Eita, já fez aquele barulhinho bom, ó. Vou ajudar aqui. Aperta. Eu vou pôr nesse aqui, que esse aqui tá um pouco maior. Eu vou pôr esse aqui. Eu vou pôr mais, né? É. Nossa. Aí aqui a gente vai esperar o queijinho derreter. Derreter, né? Uhum. Acho que eu vou pegar uma tampa, Gigi. Que abafa aí no instante, ele derrete. Uhum, fica bem melhor. Vou pegar uma tampinha aqui, ó. Vou botar bem aqui, ó. Só pra esperar ele dar uma derretidinha, né? Isso? Enquanto ele derrete, a gente vai começando a montar o sanduíche. Certo. O que é que precisa pra montar? Vou pegar um pratinho aqui pra gente botar o zambu. Vai. Pode ir começando aí. Você pode escolher o pão que você quer, mas eu vou ver esse rosinho. Aí você vai colocar tomate. Uhum. Tomatinho. Uhum. Alface. Então pode ir botando ali no outro. Patinho, tá quase. E aí deixa aberto. Já vou transferir pra cá, o que eu já fiz. Pronto. Pode transferir. Então você colocou tomate. Tomate. Tomate, alface. Aí a gente vai esperar a carne terminar, o queijo terminar de derreter. Uhum. E aí a gente vai pôr a carne. E os nossos hamburguinhos já estão prontos pra comer. Hum, delícia. E é uma receita bem rápida e prática. Vou pegar nesse aqui que já derreteu. Bota em qual? Bota aquele aqui, né? É. Eita, como tá bonito. Como vocês puderam ver, vocês podem fazer essa receita em casa. E ela é super legal de fazer e é super gostosa também. Aqui, Gigi, outra. Pode montar, Gigi, que a equipe aqui é grande. Olha o tanto de telespectador ali, ó. É. Seu ali do outro lado. Tá vendo ali? Os bastidores. Tão sua amiga ainda, né? Uhum. Eita, como tá bom. Mostra aí, Gigi, pro vídeo, ó. O que? Assim, ó. Pra cá, ó. Isso aqui, ó. Pango, ó. Assim, ó. Eita. Tá gostoso. Tá gostoso. Monte logo aí o outro. Tomate. Tomate. Alface. Você disse, quando tiver um ponto de receber. Pode ir. Pode vir? Pode. Eita, Gigi, acho que nós vamos botar aí uma hamburgueria junta. Pode ser. Né? Nós duas aí, ó. Uma faz, outra monta. Aqui tá uma habilidade danada, nós duas. Fazer um festival de hambúrguer, nós duas. É. Olha aí. Monte outro. Que vem mais. Daqui a pouco a gente tá lá nos Estados Unidos fazendo nossos hambúrgueres. Rapaz, essa Gigi sonha alta. Eu gosto de gente assim, não é pequenão. Nós estamos bem aonde, Gigi? Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Rapaz, gostei. Pra mim não tem idade pra gostar das coisas. Pra mim. Olha aí, olha aí. Eita, Alexandre. E qual é o nome da tua mãe? Juliana. Juliana. Estão preparados, né? Pra deixar voar. Tinha aqui não cabe mais, não. Acabou, né? Acabou. Pronto. Eita, hamburgão aí, viu? Meu amor, ó. Guarda aí. Tá bom. Eu vou dar um recadinho.